Olá pessoal, tudo bem com vocês? Segue mais um vloguinho aqui, vai ser uma coisa simples, eu vou lavar a louça, queria conversar um pouquinho com vocês, como que eu estou fazendo, né, devido a pandemia novamente ter aumentado aqui em Campinas, né, o número de casos do coronga, então estamos, né, bandeira vermelha de novo, então não podemos ficar saindo para vendas, então o que que eu estou fazendo? Eu, né, graças a Deus, postei no status do Instagram, no WhatsApp, que eu estava precisando de um motoboy, né, aí o primo do meu marido, que está em casa no momento, né, está parado, tem moto, tem habilitação, tem tudo, ele fala, se você quiser eu faço as entregas para você, então uma mão ajuda a outra, então ele está fazendo as entregas para mim, e aí eu estou cobrando um valor, né, na região aqui, perto de casa, de 5 reais, esses 5 reais já fica direto para o motoboy, entendeu, para mim não ter que aumentar o preço dos doces, nem nada do tipo, então meus valores continuam os mesmos, e aí eu só cobre a taxa em cima da entrega, e aí eu deixei o cliente, o cliente ciente, né, que as entregas tem taxa, a parte, né, da data dessa semana, a gente começou, a gente começou sexta-feira, então, assim, graças a Deus, eu estou saindo venda, sim, né, a cliente pede, é, pede, eu monto o copo da felicidade, ou algum doce que já estiver pronto, entregue, porque nessa semana eu já fiz bolo do pote, fiz copo da felicidade, trufa, fiz, que mais que fiz, cone, já vendi praticamente tudo, hoje eu fiz outra remessa de copo da felicidade, também já vendi, graças a Deus, Deus é tão bom, maravilhoso, maravilhoso, gente, vendi, graças a Deus. E aqui também a encomenda já pronta, ó, tá vendo? Aí eu vou mostrar pra vocês como que eu embalo certinho, tá bom? Embala assim, cada um tem um copo, tá? Esse de laca, esse de ninho, para o cliente, aí eu coloco assim com a carinha assim agora, né, tô usando esse post-it aqui, ó, aí eu sempre escrevo uma frase bonitinha, tipo, muito obrigado, que seu dia seja doce, e etc. E aí depois eu coloco na sacola, amarro, coloco o nome da pessoa e coloco aqui. Aí depois eu pego outro post-it, coloco o nome da pessoa, o valor e o endereço. Aí eu dou pro Motoboy, ele entrega, né, e tá usando minha maquininha, eu instalei o aplicativo na maquininha dele, que a minha ainda é aquela que precisa de celular, só que eu já fiz pedido de outra maquininha, que não precisa de celular, da PagSeguro mesmo, que tava num valor muito bom de oferta, né, depois quando chegar eu mostro pra vocês tudo, e falo a resenha dela se é boa ou não. E aí ele entrega, gente, ele recebe certinho, aí eu sempre pergunto pro cliente se é pro cartão, o dinheiro, se for dinheiro precisa de troco, já leva o troco, que nem pizzaria, que nem iFood. Acredite, gente, eu tô amando não ter que sair de casa, assim, pra poder fazer as correrias, porque cansa muito, desgasta eu, desgasta o Arthur, e assim tá bem mais comodidade, né, gente. É, o Arthur tá dormindo agora, gente, hoje ele acordou, era 10 pras 5 da manhã, então eu acordei 10 pras 5, gente, tô de pé até agora. Já limpei a casa, ó, tudo bonitinho, aí eu coloco até na geladeira quando tem pedido às clientes, tipo, igual a restaurante, gente, tá tão, tá muito legal assim, sabe, eu gosto de trabalhar assim, estilo produção. Aí eu já zerei meu estoque, esse aqui eu fiz outro creme, ó, tá até morninho, outro creme de ninho, só tem dois morangos, dá pra fazer mais um copo, provavelmente eu vou ter que buscar mais morango no mercado. Ainda bem que morango, tem sempre morango fresco aqui no mercado, perto de casa agora, que tá 5 reais, então compensa a caixa de morango pra fazer copo da felicidade, né, porque pode ser grande ou pequeno. Tem brownie, ó, fiz brownie, a massa de ontem. Tá bem gostosinho, já fiz, hoje já fiz quantos copos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 copos, 8 copos de copo da felicidade. E aí também onde eu fiz, aí eu postei receitinha pra vocês, vocês viram, né, de Gala, que também saiu bastante de Gala, e o de Kinder Bueno tá saindo bastante, mas o meu público, gente, o queridinho é o ninho com Nutella, brownie e morangos. O pessoal ama! E aqui também é uma gostadinha, mas tá tudo, ó, limpinho, organizado. Meu grampeador, que eu grampei a sacola, daqui aqui eu escrevi a sacola, caneta, daqui é do saquinho, né, que eu tirei pra metade eu usei aqui. Aí agora eu vou lavar a louça, né, eu lavei louça hoje de manhã. Meu forninho, gente, ficou bem organizadinho aqui, mas bate-papo aqui. Eu nem vou lavar a louça com vocês, é só explicando pra vocês como que eu estou me virando aqui, ó. Ó que gracinha que ficou pano de prazer, limpa o fogão, pra ela não falar que eu não gosto de mini, né, gente, meu tapete e o puxa-saco também é da mini. E esses tapetes eu sempre gostei de vermelho, então, coloquei. Aí, que eu vou aproveitar também, vou lavar essa louça e vou pintar a janela, gente. Trocou os vidros, agora eu vou pintar a janela, né, e terminar de pintar a porta. Se Deus quiser, se o Arthur não acordar, que agora deu uma tranquilizada agora. Agora já são quase três horas. Ó, limpei toda a geladeira ontem, bonitinho, ó, que linda. Ali ficou organizado minhas coisas. As xicrinhas do Mickey, eu pus tudo aqui. Aí aqui são as partes de vidro. Ó, meus adesivos ficam aqui. Esse aqui foi do Alan Jones, que fez. Mas tem outro também da Mari, que fez também. O mesmo que fez da Larissa Carolina. Fez a etiqueta pra mim também. E tá assim, ó. Eu deixo isso aqui porque é o que eu mais uso, gente. Isso aqui é o caçaquinho de Nutella. As coisas que eu mais uso, eu deixo aqui porque... Mais produção mesmo, na hora de... Voltei, pessoal. Ontem eu nem finalizei o vlog com vocês. E tava falando, né, conversando como que eu tô fazendo aqui as vendas. Então, vou finalizar ele por aqui, tá bom? Graças a as vendas. Hoje eu estou fazendo uma receitinha muito diferente. Espero muito que vocês gostem. Vai estar no próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? E uma dica também que eu estou adotando aqui. É, tipo, vou ter um horário certo pra fazer as entregas. Tipo, depois da uma, depois das duas, entendeu? Porque a gente vai fazer as entregas todas de uma vez. E dá tempo de você preparar os doces de manhã e fazer a entrega à tarde, entendeu? Mas eu já deixo tudo pronto. As coisas, tipo, brownie, morango higienizado. Os recheios, depois eu só monto e entrego pro cliente. Tipo, uma linha de produção mesmo. Que como diz, né, ouviu num post, acho que no Instagram da Laribis. É melhor vender um doce do que nenhum, né? Então, vamos focar, vamos vender, vamos, né, orar pra Deus. Entregar na mão de Deus, confiar que o mais ele faz. E abençoar nossos produtos, nossas vendas. Vai dar tudo certo. Confesso pra vocês que meu rosto tá bem cheio de espinha. Ontem e hoje eu estou testando um novo, um novo metodozinho que eu vi na internet. Minha mãe que falou pra mim que é clara de, claro, é clara de ovo com bicarbonato, sódio. Você passa, deixa e estica a pele assim, ó. Aí eu dei uma bem, tava bem feio ontem, ó. Aí já deu uma bem sugada, né? Depois eu passei o Nutri-Weed Oil da Nutri-Medics, que é aquele hidratante de semente de jodamasco, né? E ficou muito boa, assim, pelo menos. A testa tá melhorando, tá marcado da toquinha. Mas é isso, a gente deu um trato, fiz minha unha, gente. Depois de muitos anos sem fazer, eu mesma fiz, né? A gente tem que se virar, né? A gente também não pode perder a vaidade. Mesmo que a gente tá trabalhando muito, a gente tem, né? Também tem tempo pra gente, porque a vida não é só trabalho, né? E fiz a sobrancelha nadar o voo de minha cabeladeira. Ficou linda, perfeita. Eu amo assim o jeito que tá. E é isso. Então, gente, foca. Foca nos doces. Foca na vida. Foca em Deus, primeiramente, tá bom? Um beijo, que eu ainda pensei em seu lar, em sua família. Nunca vai faltar a paz, o amor, o alimento, a fé, a saúde, coragem, a determinação. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. É hora de bater na porta, tá, gente?